A gente fala sobre a Feira do Peixe, né gente? É, começa na próxima segunda-feira agora, dia 11 de março, as inscrições para os interessados em comercializar pescados aqui em Três Lagoas. Eu conversei com o responsável pela feira aqui de Três Lagoas, o administrador que deu mais detalhes. Pois é, na próxima semana terá início então o período de inscrição para as pessoas que pretendem comercializar, vender peixes aqui na Feira Central, para a gente falar sobre esse assunto, sobre a Feira do Peixe, como será este ano. Eu converso agora com o Vadinho Félix. Vadinho, como que será este ano a Feira do Peixe? A feira este ano vai ser das 6 da manhã até as 18 horas, que vai acontecer na quinta-feira, no dia 28 de março. Então nós estamos abrindo inscrição que começa segunda-feira, mesmo para aqueles que não são feirantes, virem até aqui na Feira Central, na administração, e fazer o cadastro. Mas precisa estar munido de documentos pessoais e comprovante de residência. Vadinho, vai ser quinta e sexta-feira? Não, é só na quinta, só na quinta, é isso. Nós vamos ter a feira normal na quarta-feira à noite e na quinta-feira só a Feira do Peixe, que ela fica sem intervalo, vai e começa às 6 da manhã e vai até às 18 horas. Mesmo sexta-feira sendo a Sexta Santa, não for bem? Não, porque aí o pessoal já comprou pescado, todo mundo já está em família, é feriado, é feira na sexta-feira, inclusive não vai funcionar à noite, ela é fechada. Porque nos anos anteriores vocês chegaram a realizar dois dias? Não, 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 sempre foi na quinta, foi sempre um dia na quinta-feira, né? Então aí na sexta-feira a gente fecha toda a atividade, aí só volta no sábado normal, feira normal no sábado. E qual que é a expectativa de vocês, de pessoas comercializando peixes aqui? Olha Ana, a gente espera sempre o melhor, né? O ano passado nos surpreendeu, achamos que ia vender pouco, acabou vendendo mais de 20 toneladas de peixe, né? Então esse ano a mesma coisa, os pescadores que trabalham com esse pescado esperam esse dia, né? Então eles já fazem estoque de peixe, já está tudo preparado, congelado, para vir trabalhar. Então por isso que eu convido, você que trabalha com pescado, queira vir trabalhar na Feira Central aqui, somente para esse dia, é só vir fazer o cadastro aqui, a inscrição, desculpa, a inscrição que a partir de segunda-feira estamos aqui das 7 às 11, da 1 às 5, realizando essa inscrição. E a inscrição vai até quando? Vai até, eu não me lembro muito bem, mas é uma semana antes de fechar a data ali. E vocês cobram que cada um comercialize um tipo de peixe ou não? Todos podem comercializar as mesmas espécies? Não, é livre, né? Desde que os peixes estejam de acordo com as especificações ambientais, de acordo com as especificações de vigilância sanitária, é livre. Ele pode estar preparado, pode estar in natura, pode estar cortado, pode estar temperado, como muita gente tem, né? Vende o camarão, vende o camarão seco, o camarão temperado, o camarão empanado. Os peixes já preparados, processados, já em bandejas, né? Então, assim, é livre, desde que esteja em condições. Pois é, a gente viu no ano passado uma movimentação muito grande aqui na Feira Central, até porque já por ser um espaço coberto, fica mais fácil também para a organização, né, Vadim? E para quem vai comprar também, ele já sabe que chegando aqui tem um local certo, né? Sim, vamos funcionar das 6 da manhã até as 18, sem intervalo, quer dizer, a pessoa pode ir para o comércio, fazer seu trabalho, vir, passar aqui pela feira e fazer sua compra já para o pescado, para a Sexta-feira Santa. Vai ter outros produtos também? Sim, nós vamos, produtos de hortifruti, grangeiros, temperos estarão aqui à disposição para quem quiser comprar também. E na quarta noite vai funcionar também? Funciona, vai funcionar a feira completa, a Praça de Alimentação e a Praça de Hortifruti e Grangeiros. E aí na quinta de manhã a Feira do Peixe e a parte de hortifruti, tá? Isso, aí tem sempre alguns feirantes que preferem não vir trabalhar, né? A gente deixa livre que dá essa parte de hortifruti. Mas aqueles que trabalham com tempero, com cheiro verde, sabem que também é uma oportunidade, porque o peixe e o cheiro verde, né? Combina. Exatamente, demanda, né? Isso, obrigado a você, Ana. Espero todos.